Infelizmente, a traição em casamentos ou namoros é algo que está se tornando comum. Mesmo que seja feito bem às escondidas praticamente todas as vezes, essas traições acabam sendo descobertas e é normal que a pessoa que foi traída tente se vingar de alguma forma, mesmo que seja em pequenas coisas. Porém, o homem da história que vamos te contar hoje teve uma ideia completamente genial e inusitada para se vingar de sua noiva no dia de seu casamento e eu tenho certeza que você vai ficar chocado, assim como todos os outros convidados da festa ficaram. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo! Tudo começou quando um jovem chamado Craig conheceu uma bela garota chamada Jennifer. Os dois foram apresentados por um amigo em comum, um colega de faculdade de Craig chamado Smith. Logo, aqueles dois ficaram muito próximos e com o tempo começaram a namorar enquanto ainda estavam na universidade. Durante vários anos até se formarem, o relacionamento dos dois ia muito bem, assim como qualquer namoro normal e tanto Craig quanto Jennifer estavam completamente apaixonados um pelo outro. Por isso, assim que se formaram, aquele casal resolveu dar um passo a mais em seu relacionamento, eles alugaram um apartamento e começaram a morar juntos. Durante todo esse tempo, Smith sempre foi muito presente na vida daquele casal, afinal de contas, ele era amigo dos dois. Os três sempre saiam para se divertir ou comer em algum lugar e já até tinham um viajado de férias juntos. Na verdade, eles eram tão colados que Smith tinha até acesso livre ao apartamento. Ele era praticamente de casa e tanto Craig quanto Jennifer confiavam muito nele. O relacionamento dos dois ia tão bem que durou vários anos, até que aquele casal decidiu que eles queriam algo mais sério que só um namoro. Mesmo que já estivessem juntos há muito tempo e já até morassem no mesmo apartamento, aquilo não era a mesma coisa que um casamento. Afinal, quando um casal resolve se casar, isso significa que os dois se amam tanto e confiam tanto um no outro que estão dispostos a passar o resto da vida juntos. E era exatamente esse tipo de compromisso que eles queriam. Por isso, Craig pediu Jennifer em casamento e ela, sem pensar duas vezes, aceitou. Todos, inclusive os familiares deles, ficaram muito felizes e a partir daí começou um grande planejamento para uma enorme festa de casamento. Rapidamente, eles marcaram um dia oficial para a cerimônia e começaram a pesquisar decorações, arranjo de flores, bufês, um vestido de noiva e todos os outros preparativos que tinham de ser feitos para um belo casamento. Durante esse tempo, enquanto os familiares de Craig o parabenizavam dizendo que ele tinha conseguido uma bela mulher para ser sua esposa, a família de Jennifer também a parabenizava dizendo que tinham conseguido um noivo muito atencioso e amoroso. Tudo parecia perfeito. Os dois pareciam feitos um para o outro. Ou será que não? Mesmo que tudo parecesse estar dando certo, Craig sentia que algo estava diferente e não era para melhor. Embora sua noiva estivesse obviamente empolgada com o casamento, algo parecia ter mudado. Era como se ela não tivesse mais a mesma paixão de antes. Definitivamente algo tinha acontecido e Craig começou a desconfiar de algo horrível. Embora não quisesse acreditar que sua noiva que já estava com ele há muito tempo estivesse fazendo algo terrível, ele tinha que tomar alguma atitude para ter certeza, afinal ele não podia casar com alguém que não confiava completamente. Como sabia que se perguntasse a ela, Jennifer podia simplesmente mentir negando que estava fazendo qualquer coisa que pudesse prejudicar o relacionamento deles, Craig teve de bular um outro jeito para descobrir a verdade. Assim, quando teve de sair para uma viagem de trabalho, ele colocou uma câmera escondida em seu apartamento. E dias depois, quando ele retornou e viu as gravações, ficou completamente arrasado. Infelizmente, um dos seus maiores temores era a verdade. Sua noiva estava o traindo. E para piorar as coisas, a pessoa com quem ela estava era alguém que ele nunca imaginou que pudesse fazer algo assim. Sim, Ed Smith. Amigo antigo do casal. Com certeza, aquilo quebrou o coração de Craig em dobro. Ele tinha sido traído por sua própria noiva, a pessoa que ele mais amava e por seu melhor amigo, a pessoa que ele mais confiava em toda sua vida. E é claro que além de triste, ele ficou completamente indignado com a situação. O que eles tinham feito, há apenas poucos dias de seu casamento, era algo que não merecia perdão. Craig pensou em simplesmente cancelar o casamento, se mudar e nunca mais ver o rosto de Jennifer Smith. Mas ele sabia que não conseguiria simplesmente esquecer o que tinha acontecido. Por isso, depois de pensar bastante, ele teve uma ideia genial para se vingar dos dois e por fim nessa história. De início, ele fingiu que não sabia de nada e continuou a tratar sua noiva e seu melhor amigo da mesma forma que antes, até o dia da cerimônia. Quando finalmente chegou a data, Craig vestiu seu terno e foi à festa, pronto para executar sua vingança. Todos estavam reunidos, os familiares de ambos os noivos, assim como seus amigos mais próximos além do próprio Smith. Aquele era o palco perfeito. Em determinado momento da cerimônia, Craig pegou um copo e foi até o palco como se fosse fazer um brinde. Todos ficaram ansiosos para ouvir as palavras apaixonadas do noivo. Mal sabiam eles a surpresa que teriam naquela noite. Ele iniciou seu pequeno discurso, agradecendo a todos que ajudaram e os apoiaram até finalmente conseguirem chegar a esse dia tão importante. Craig também expressou sua enorme gratidão principalmente a todos os familiares. Enquanto ele falava, era possível ver lágrimas de alegria e emoção escorrendo pelo rosto da noiva e sua mãe. Mas aquilo não abalou Craig, que continuou seu discurso. Ele pediu que seus convidados pegassem um envelope que estava gordado com uma fita embaixo de seus assentos, mas que ainda não abrissem. Todos ficaram curiosos para saber o que havia ali, incluindo Jennifer, que não sabia do que se tratava. Quando notou que eles estavam prontos, com os envelopes em mãos, Craig se virou para sua noiva e disse, Jennifer, desde o primeiro dia que nos conhecemos, te amei mais do que a minha vida. Você é a única que eu gostaria de envelhecer de mãos dadas. E esse presente é para todos os momentos felizes em que eu não estava ao seu lado. Então ele pediu que todos abrissem o envelope. Como você deve imaginar, as pessoas acreditavam que lá dentro tivesse alguma lembrança, um agradecimento, mas todos estavam completamente enganados. Dentro de cada um desses envelopes continham diversas fotos de Jennifer e Smith sem roupa, fazendo coisas que é melhor nem mencionarmos aqui, mas que deixavam bem claro que eles eram mais que só amigos. Todos ficaram chocados. Craig tinha esperado o momento exato em que todas as pessoas que ele e Jennifer conheciam estavam juntos para executar sua cruel vingança. Depois disso, ele simplesmente saiu do local do casamento como se não tivesse mais nada para fazer lá. E na verdade, não tinha mesmo. Estava tudo acabado entre ele e Jennifer. Falando nela, acho que nem dá para imaginar a vergonha que deve ter sentido naquele momento. E você, o que acha? Será que Craig foi muito cruel no que fez? Será que Jennifer merecia uma chance de se explicar? Bom, a resposta dessa pergunta vai mudar de pessoa para pessoa, mas o que todos podemos concordar é que aquele homem foi muito esperto em botar uma câmera escondida para descobrir o que sua esposa fazia enquanto ele estava fora. E na verdade, essa técnica de colocar uma câmera ou um gravador escondido em algum canto da casa está ficando cada vez mais comum e é usado por várias pessoas como um método de segurança. Existem até mesmo várias histórias de pessoas ou animais que foram salvos por causa de algumas imagens ou áudios capturados na hora certa por câmeras escondidas. Um bom exemplo disso é bem parecido com o de Craig e Jennifer. É o de uma mulher que cancelou seu casamento quando descobriu o que seu noivo fazia com os cachorros enquanto ela estava fora. E olha, eu te garanto que você vai ficar mais chocado do que ficou nesse vídeo. Se ficou curioso para saber essa história, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. E até a próxima.